ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Madrugada violenta, 21 pessoas são assassinadas na capital em menos de 12 horas. Nunca ninguém bateu na minha porta para dizer que meu filho era errado. E a polícia suspeita que os crimes tenham relação com a morte do PM no Educandos e do detento no IPAT. Pode ser vingança? Pode. Mas nós não vamos ainda descartar nenhuma possibilidade de investigação. Bandido faz funcionária de centro comercial Refém no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. Famílias do Careiro da Várzea recebem ajuda humanitária devido à cheia do Rio Solimões. Mercado de cirurgias plásticas atrai cada vez mais mulheres do Amazonas. 88% desses procedimentos são realizados por mulheres que buscam o corpo perfeito. E ainda, aos 90 anos, Tiago de Mello lança o último livro da carreira dele. O Jornal em Tempo, deste sábado, já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Manaus viveu a madrugada mais violenta do ano de ontem pra hoje. 21 pessoas foram assassinadas, a maioria homem e vítima de arma de fogo. A polícia suspeita que os crimes tenham alguma relação. No IML, a movimentação foi grande durante toda a manhã. Familiares das vítimas aguardavam assustados com tanta violência. De 11 da noite de sexta até o início da manhã de hoje, 21 pessoas foram assassinadas. Todas as mortes foram por arma de fogo e as vítimas eram homens. Esse número de vítimas não é comum no dia a dia. Normalmente, no final de semana, tem um número maior, mas nunca tão grande quanto esse. Então, nós estamos tratando a questão como uma operação mesmo. Nós já tivemos uma equipe durante a madrugada que já liberou vários corpos. Essa senhora chora pelo filho. No momento que eles estavam lanchando, com 10 minutos chegou esse carro vermelho pra disparar, atirar em todo mundo que estava na lanchonete. Anderson Soares, de 30 anos, foi morto a tiros em frente a esta lanchonete no Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Com medo, os moradores da área preferiram não dar detalhes sobre o que aconteceu. Os assassinatos aconteceram em todas as zonas da cidade, a maioria na zona sul. De acordo com a Polícia Civil, um dos casos mais graves foi nesta rua, no São Francisco. Foi no início da madrugada deste sábado que dois criminosos em uma moto atiraram em três homens. Paulo Nazareno morreu na hora. Rodrigo Anderson Carvalho morreu a caminho do hospital. O outro ainda segue internado em estado grave. Foi aqui que os dois rapazes que eram primos morreram. No local, ainda era possível ver o sangue e neste carro, as marcas dos tiros. A Suzã informou que no hospital João Lúcio, sete vítimas de arma de fogo deram entrada e seis morreram. Já no 28 de agosto, 15 pessoas deram entrada, cinco morreram, os outros dez seguem em estado grave. E no hospital Platão Araújo, apenas quatro deram entrada e todas estão em observação. A polícia investiga a motivação dos crimes e suspeita de uma possível ligação com a morte de um detento do IPAT e com o assassinato do sargento da Polícia Militar, Afonso Camacho Dias. Ele foi velado hoje. Familiares, alunos do Colégio Militar e policiais militares estiveram nesta escola no Grande Vitória, na Zona Leste. Ninguém quis comentar o caso. Pois é, a morte do detento no IPAT foi ontem à tarde. O quinto assassinato em unidades prisionais de Manaus em menos de um mês. O presidiário Hudson de Souza Lopes foi morto nesta sexta-feira no Instituto Penal Antônio Trindade, na BR-174. Segundo informações, o detento estava na área de triagem junto com outros prisioneiros. Foi aí que a confusão começou. Hudson foi ferido com golpes de estoque, em seguida decapitado. Após a morte do detento, a Delegacia de Homicídios e o Instituto Médico Legal foram ao presídio para remover o corpo. Esta é a quinta morte registrada em menos de 30 dias nos presídios de Manaus. Duas delas foram executadas de forma violenta. Além de Hudson, o detento Winchester Ushua Cardoso, conhecido como Chester, também foi decapitado. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que vai instaurar uma sindicância para apurar o caso. Nós voltamos ainda nesta edição falando sobre o assunto. Daqui a pouco, o mercado de cirurgias plásticas atrai cada vez mais mulheres no Amazonas. E ainda, o careiro da Várzea recebe ajuda humanitária por conta da cheia. É já já. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL